Olá amigo, amiga, eu sou o Coronel Carlos Lamim, chefe da Defesa Civil de São José do Rio Preto. Eu gostaria nessa oportunidade de trazer algumas dicas de segurança para você. Nós estamos no período do verão, muito calor e devido às altas temperaturas também acontecem o que? As tempestades, os temporais, seguidos de rajadas de vento, descargas elétricas. Então nós temos que tomar algumas medidas de cuidado para que a gente não sofra nenhum tipo de problema nessa época. Eu quero dizer então, se você receber a notícia de que está vindo um temporal, você deve se abrigar imediatamente. E se abrigar significa se colocar debaixo de uma estrutura de concreto, uma estrutura física, nunca debaixo de árvores. Se você está no centro da cidade, cuidado para não correr, você pode escorregar e acabar se machucando. Então ande num passo apressado, em segurança e chegue até um local e espere aguardar. Geralmente, as tempestades nessa época do ano duram poucos minutos e depois a vida volta ao normal. Se você está de carro, lembramos para que não tente atravessar as enxurradas que costumeiramente acontecem nos vales de Rio Preto, ou seja, nas avenidas. Não tem como, com a precipitação muito grande e num período pequeno, as enxurradas vão se formar mesmo. Então não tente atravessar a avenida. Aguarde também o sistema de micro e de macro denagem, que essas obras anti-enxentes que aconteceram na cidade recentemente, vão fazer com que essa água se escoe rapidamente e aí você pode transitar de uma forma normal novamente. Se você está praticando esporte, está num campo de futebol ou está na piscina, a recomendação é que você pare imediatamente essa prática esportiva e também procure um abrigo. Lembrando que os raios, as descargas elétricas, elas gostam, se atraem em locais abertos. Então deixem essas atividades e procurem abrigo. Lembrando que recentemente, esse ano, um trabalhador rural estava montado em seu cavalo, realizando seu trabalho e um raio, numa situação de tempestade, ele recebeu uma descarga elétrica, infelizmente vindo a óbito. Isso aconteceu muito próximo de Rio Preto. Então, meu amigo, minha amiga, tome esses cuidados para que você não se envolva num acidente. Muito obrigado. Deus vos abençoe.